Fala aí, seus vagabundos, CV Goios, Gustavo Guerra aqui na área. Meus queridos, hoje eu vou dar uma dica como eu faço a gravação, né? As gravações, melhor dizendo, assim, né? Fala direito, Gustavo, fala direito. Um, dois, três, dois, três. Fala aí, seus vagabundos, fala aí, seus vagabundos. Um, dois, três, dois, três. Fala aí, seus vagabundos, CV Goios, Gustavo Guerra aqui na área. Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bom? Bom, meu, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como eu faço as minhas gravações. Primeiro nós vamos começar com o meu cenário maravilhoso, que é muito detalhado, que é tudo preto. Vou lhe mostrar como que eu faço a iluminação, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu já quero agradecer ao meu querido amigo Norton, pelo patrocínio com a Streamberg e também com a Takamine. Obrigado de coração. Ao meu querido amigo Ronaldo, pelas violações nas roupinhas. Olha como que eu estou lindão, velho. Ah, louco. Depois dizem que eu estou gordo, mas olha só, velho. Isso aqui, puta, eu estou lindo. E agradecer ao meu querido amigo Paulo, pelas cordas Giannini. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Como é que funciona? Quando você tem um espaço para você gravar vídeos, eu gosto muito do fundo Blacksys. Por quê? É um cenário neutro, certo? É claro que você tem que ter alguns pontos de luzes para que isso aconteça e fique legal, certo? A primeira sacada, eu tenho uma luz, né? Aqui a minha direita. Agora não sei se é a tua direita ou a tua esquerda aí, mas está aqui desse lado, está ligado? Então aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tem uma luz aqui, beleza? Ela fica meio próxima aqui a mim. Aqui já dá para ver, tenho uma que pega a parte superior. Aquelas luzes lá, na real, não faz efeito nenhum. Ela só está ali de bobeira, porque quando eu baixo a câmera aqui, meio que a luz não fica amarela aqui assim, né? E eu tenho uma outra luz aqui, beleza? Então são três pontos de luz. Depois eu enquadro bem a câmera para ficar, está vendo essa aparecendo aqui? Eu venho aqui e eu deixo de uma forma aqui, deixo minha cabeça o mais certo aqui possível. E beleza, né? Está tudo certinho, me arrumo para gravar e já era. Meu, tem um segredinho que eu gosto muito, que é uma luz que fica aqui na minha frente. É uma luz de LED amarela. Vou desligar ela aqui para você ver. Você viu como o vídeo já fica mais sem cor, ele fica mais apagado e tudo mais. E eu curto muito essa lampadinha aqui, ó. Eu acendo, na verdade eu só giro. Ela já dá um efeito, principalmente com a guitarra, eu acho bem interessante. É, às vezes isso acontece, né? De bater a guitarra na luz lá em cima. Dá uma sacada aqui, ó. Tirando esses erros aqui, ó. Veja só como que o braço da guitarra fica. Eu acho que fica bem interessante. Não sei se você gosta. Aqui, ó, na parte dos captadores, quando eu quero fazer algum close ou alguma coisa assim, ó. Veja só. Deixa eu... Olha a diferença aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Já dá um colorido. Agora eu, tirando essa luz, olha o jeito que fica. Olha com a luzinha. Meu, essa luzinha dá um charme total aqui, né? Gosto bastante quando eu gravo os vídeos. E essa luz é o seguinte. Olha que legal. Ela é assim, ó. E eu faço aqui, ó. É, não sei se vai dar pra ver ali, ó. Mas ela é articulada assim, ó. Então, eu pincho ela na mesa. E aqui eu tenho a direção que eu quiser, ó. Então, se eu quiser um pouco mais, ó, pra cá, pra cima. Quero virar ela pra cá. Meu, eu tenho um domínio dessa... Dessa lampadinha. Eu acho bem... Bem interessante aqui, meu. Aqui, ó. Vamos supor. Aqui eu deixo ela escondida, certo? Deixo ela escondidinha. Vou desligar aqui pra você ver. Olha a diferença que fica. Deixa eu me ajeitar aqui. Essa senhora. É uma coisa. É claro que tem muito a configuração da minha câmera. Mas olha quando eu acendo essa bichinha aqui, ó. Já dá um gostosinho. Tá ligado, véi? Muito massa. Eu estou utilizando aqui o ISO 160. Nessa configuração. Que ela... A lente que eu estou utilizando é uma Canon. 10, 18 milímetros. Então, essa 10 milímetros é bacana. Que ela é bem grande-angular, sem distorcer. Então, pra você ver, meu. Eu estou aqui a... Sei lá. A três palmos da câmera, ó. Bem pertinho. Certo? Então, é legal que você... Em um ambiente pequeno, você consegue enquadrar toda a sua guitarra. E fica bacana. Se eu quiser, ó. Mais longe. Esse aqui é o máximo dela aqui, ó. Mas como eu falei, meu. Eu estou aqui a três palmos da câmera. Então, é legal. Às vezes você está tocando. Pô, você quer gravar de novo. Ó, você já coloca a mão na câmera. Dá pause. Meu, eu sei mexer na minha câmera sem olhar. Então, como a lente fica virada pra cá, né? Eu vou, coloco a mão aqui, ó. Desligo e faço uma série de coisas. Quando eu deixo o ISO mais baixo, você tem uma qualidade melhor de imagem. É claro que você tem que ajustar isso com os outros parâmetros, né? Para que você fique com uma qualidade bacana e também que fique mais claro o seu vídeo. Certo? Eu não consigo demonstrar isso agora porque estou utilizando a câmera pra isso, né? Às vezes eu faço alguns efeitos também. Eu desligo essa luz aqui, ó. Que daí fica só. Eu gravei violões, assim. Eu acho bacana que daí eu venho com a câmera. Eu tenho três câmeras. Então, eu coloco uma... Nessa posição e pegando mais essa lampadinha. Veja só. Que doido essa lampadinha. Aqui é uma coisa. E aqui é outra. Né? Às vezes como... Aqui, ó. Posso deixar mais longe também, né? Então, aí vai do teu gosto como que você quer deixar o set ali da sua filmagem da forma mais satisfatória. Meu, eu uso uma lente que eu gosto muito. Que ela tem uma qualidade muito mais superior que essa minha Canon 10 milímetros. Mas essa Canon eu gosto muito. Eu tentei comprar uma lente melhor. Sei lá, eu tava pesquisando. Será que tem algo com mais qualidade? Mas, meu, essa 10 milímetros, que é uma 10-18 da Canon, meu, é animal. Então, eu acredito que... Vou ficar com essa lente mesmo. Eu uso três câmeras, certo? Eu tenho duas 80D e uma T6i. Então, quando eu faço vários takes, eu coloco as três câmeras aqui, né? Às vezes, duas câmeras. Depende, meu, depende da minha boa vontade, como eu quero fazer a parada, né? Meu, tem uma outra lente que eu vou pegar aqui, ó. Que é essa lente aqui. Essa daqui tem uma qualidade animal. Quando eu quero gravar... Acho que a grande maioria dos vídeos que eu gravei com o violão, fazendo algumas coisas, eu gravei com essa lente. Não. Isso tudo depende do que eu quero fazer. Meu, essa aqui é uma lente japonesa. É uma lente da Sigma. Não é uma lente barata, velho. Mas, é uma lente animal. E ela aqui é uma 18-35 milímetros. Então, na real, essa lente, ela não é uma 10 milímetros. Então, quanto menos ali, no caso, 10 milímetros, quer dizer que você tem um espaço maior. Você consegue ficar mais próximo da câmera, certo? E você tem um enquadramento melhor. Essa, como é uma 18, meu, então... Ela vai ficar assim, ó. Acredito. Assim, ó. É claro. Meu, Gustavo. Essa daqui é uma 10-18. Então, por exemplo, essa minha, ela consegue afastar a 10 milímetros. Essa aqui já começa... Quando eu coloco essa lente, ela já começa assim, ó. Certo? Então, eu não consigo ficar em plano aberto com essa lente. Só que tem uma qualidade superior. Então, quando eu estou usando essa lente, como ela fica aqui no 18 milímetros, o que eu faço? Closes, né? Tento puxar close e tudo mais, que daí eu já pego essa lente. E quando eu preciso fazer um plano aberto, eu acabo mudando a câmera e deixando ela nessa 10 milímetros. Essa lente aqui, quem fez a pressão para eu comprar foi o... Mardito do Oziel. O Oziel falou assim, não, meu, tem uma lente que é maravilhosa aqui, não sei o que. Eu falei, ah... Daí ele atiçou, né? Falou, meu, tá beleza, eu vou comprar essa lente, seu Jaguaro. Então, se você quiser pesquisar, não é barato. Eu acredito que eu comprei ela, paguei, eu acho que uns 3.500 reais. Meu, 3.500 reais. Parcelei 36 vezes e bora, velho. Pagando até hoje. Então, essa daqui é uma Sigma 18-35 milímetros. Mas é uma lente que você compra, viu? E se apaixona por ela, né? Agora vamos falar um pouquinho... Deixa eu colocar a bichinha aqui. Agora vamos falar um pouquinho do áudio. É claro que tem todo um esquema que eu posso mostrar isso em próximos vídeos. Mas vamos falar da minha voz. A minha voz, eu tenho dois microfones da AKG. Eu tenho um C4000B, que é este bicho que ele fica bem aqui embaixo da câmera. Veja só. Olha onde ele está, aqui, ó. Então, eu deixo ele em uma posição, ele está bem aqui na minha frente, eu só puxo aqui, ó. E ele já desaparece. E ele fica bem na minha frente. Ele tem unicardioide, cardioide e direcional. Você fala assim, Gustavo, o que é unicardioide? Com o microfone assim, compridinho, assim, ó. Dessa forma aqui. Ele pega... Todos os lados dele, certo? O cardioide é tipo um coração, ele vai pegar uma ideia um pouco maior. E você tem o direcional que ele pega só aqui. Mas é claro, ele pega um pouquinho, mas ele dá ênfase nessa ideia, se eu quero mais direcional, no caso. E eu tenho um outro microfone que eu posso mostrar em um próximo vídeo, que é um microfone que eu sempre quis muito, que é um AKG 414. O microfone também é um pouquinho mais caro que esse daqui, praticamente o dobro desse valor. Chega a ser até o triplo em alguns sites também. Mas ele é maravilhoso, meu, para gravar violão e tudo mais. Então, é isso aí, meus queridos. Espero que você tenha gostado, né? Vou mostrar como eu faço isso. Tem algumas dicas também na hora da edição. Porque quando eu vou gravar, às vezes o fundo não ficou tão preto. Ou, sei lá, eu quero algumas correções de cores. Eu posso ajudar vocês nesse sentido também. Posso mostrar como eu faço para gravar a guitarra, ter uma qualidade legal. Existe dois procedimentos para você fazer isso aí. Isso vai depender muito da sua necessidade, certo? Se você vai fazer uma free lessons, uma coisa assim, você pode fazer uma coisa mais rápida. Ou se você vai fazer, sei lá, isso tudo depende. Que nem eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou utilizando uma forma de gravar a minha voz. E essa mesma ideia eu posso gravar a guitarra. Mas se eu quero algo com mais qualidade, principalmente quando eu vou gravar os acústicos de violão, ou algum cover, alguma música própria e tudo mais assim, e eu quero mais qualidade, depois eu quero dar uma refinada melhor naquele áudio, também existe outra forma de gravar. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. São apenas dicas. Então é isso aí, iluminação muito importante. Posso ensinar vocês também a configurar a câmera e vamos se falando. A princípio, três pontos de luzes, certo? Isso é o mais importante. Essa luzinha amarela, ela sempre aquece mais, não de calor, é de calor também, né? Mas, apesar que essa é LED, né? Então não esquenta tanto. Mas ela deixa a sua imagem mais quente, né? Assim, quando a gente diz fria, fria assim, ó. Ó, aqui já fica mais quente, né? Já fica esse amarelinho. Eu é muito louco, posso colocar bem aqui, ó, perto, ó. Né? Vou me ajeitar aqui. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, Gustavo Guerra, Underworlds. Tecnics. E aí Tchau, tchau.